Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula eu trouxe para vocês um resumão de todos os casos de produtos notáveis para que você possa comparar todas as regularidades e caso você não consiga lembrar das regularidades, dos padrões, né? Você pode fazer por que modo mesmo? Pelo chuveirão, que na verdade quando eu falo chuveirão estou me referindo à propriedade distributiva da multiplicação. Então é um nome carinhoso que eu inventei para a propriedade distributiva da multiplicação. O vulgo chuveirão, daí você até canta a música. Chuveiro, chuveiro, ok gente? Então olha aqui, quadrado da soma. Só lembrando gente, antes de tudo isso, isso é o resumo, tá? Na descrição tem então o link de todas as aulas que eu expliquei detalhadamente, bem detalhadamente, cada caso aqui, ok? Então não deixe de assistir as aulas para você ver como é a explicação detalhada de todos os procedimentos, certo? Então quando eu tenho o quadrado da soma, o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Faltou escrever, de dois termos, mas a gente bate o olho que já sabe que é dois termos, né? Como que vai ficar o padrão então? Primeiro termo ao quadrado, só lembrando que o A é o primeiro, o B é o segundo, assim como eu expliquei detalhadamente lá nas aulas, tá? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, A vezes B, mais B elevado ao quadrado, certo? Agora quando eu tenho o quadrado da diferença, o quadrado da diferença entre os dois termos também. Aí o que vai mudar desse para esse, gente, do quadrado da soma para o quadrado da diferença, é o sinal. Aqui é mais, aqui é menos. E a única coisa que muda na resolução é o sinal aqui, ó. Se for quadrado da soma, aqui é mais. Se for quadrado da diferença, esse é menos. É o único sinal que muda. Então você pode memorizar um só e lembrar, bom, se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Certo? É o mesmo jeito. Agora, o mais simples de todos. Produto, é o mais simples, mas aqui tem um nome mais comprido. Produto da soma pela diferença de dois termos. Ó, A mais B vezes A menos B. Produto, porque é o resultado da multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Como que a resposta disso aqui é muito fácil? Basta você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, que seria o valor que vai estar aqui do A, menos, menos, o valor do segundo termo e elevar ao quadrado. Certo? E observem também, que eu deixei de falar aqui nesses dois, que o resultado obtido aqui, quando você desenvolve o procedimento, vai ser um trinômio quadrado perfeito. Tem um, dois, três termos. E quando você faz o desenvolvimento do produto da soma pela diferença, você vai obter o quê? Você vai obter como resultado um binômio. Tem apenas dois termos. Certo? Continuando agora. Talvez o que tem o nome mais curto, mas é o mais complicado de se decorar. Ou não. Ou é melhor fazer pelo chuveiro. Não sei o que você vai preferir. Mas ó, o cubo da soma. A mais B elevado ao cubo. Quando eu me refiro, eu falo ao cubo da soma, tá? Estou falando cubo porque o expoente é 3. E aqui eu tenho uma soma. Como que é o padrão? Como que é a regularidade aqui que nós encontramos? Primeiro termo. Então, lembre que o A é o primeiro, o B é o segundo. Primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o A elevado ao quadrado, que é o nosso primeiro termo elevado ao quadrado, vezes o B, que é o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo termo ao quadrado, e mais o cubo do segundo. Veja que o B é o segundo termo, tá? E assim como eu fiz o desenvolvimento explicando todo o cubo da soma, eu também fiz em uma aula separada explicando o cubo da diferença. Observe que a diferença é porque aqui é menos, tá? Então, é o cubo da diferença de dois termos. O desenvolvimento é o mesmo desse aqui, gente. Então, você precisa decorar só um, tá? Memorizar aí só um, ou entender, né? Um deles. Aí, o que vai mudar? Assim como aqui mudou só um sinal, aqui vai mudar os sinais, mas não é só um, tá? Ó, aqui quando é o cubo da soma, é tudo mais, ó. Tudo positivo aqui. Quando é o cubo da diferença, vai ser alternado, ó. Esse primeiro aqui é mais, né? Mais, menos, mais, menos. Então, alterna os sinais, ó. Mais, menos, mais, menos. É a única coisa que muda. O sinal, porque o padrão pode comparar que é o mesmo para os dois. Certo, gente? Bom, então aqui é um resumão que eu trouxe para que você possa aí memorizar, tentar entender, caso você não queira resolver pelo chuveirão. Mas, caso você esteja resolvendo aí os exercícios do seu livro, uma atividade, uma tarefa, ou até mesmo numa prova. Deu um branco, gente do céu, o que eu vou fazer? Deu um branco, não consigo lembrar quais são os padrões lá que a Gis falou na aula. Você vai fazer, então, pelo chuveirão. Daí você lembra da musiquinha, ó. Chuveiro, chuveiro. E aplica o chuveirão. Se você proceder corretamente, você vai chegar na resposta correta, assim como se você fizer apenas utilizando o padrão. É que aqui nós temos um caminho mais curto, né? Não precisa ficar fazendo todo aquele processo de elaborar o chuveirão. Certo, gente? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado das aulas, porque eu espero que você tenha assistido todas elas, que eu expliquei tudo detalhadamente, tá bom? Dos casos de produtos notáveis. mais, se inscreve no canal da Gis caso você não seja inscrito ainda e deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula!